E aí, tudo bem? Eu me chamo Samuel Santos, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos relacionados à música, mais especificamente contrabaixos. Eu faço reviews, covers de músicas, vídeo-aulas e a minha intenção aqui é compartilhar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho dos contrabaixos que eu tenho a oportunidade de tocar e conhecer. Quero compartilhar o máximo que eu puder com você, seja bem-vindo. Também gostaria de dizer que esse canal será voltado para o audiovisual, para você que quer filmar melhor, para você que quer conhecer equipamentos de qualidade. A gente vai, na medida do possível, sempre que possível, trazer equipamentos novos para vocês conhecerem. Gostaria de agradecer muito por você estar aqui assistindo esse vídeo, compartilhando e conhecendo mais do meu canal. a minha visão sobre contrabaixo, sobre música, sobre o audiovisual. Você é muito bem-vindo aqui, deixe suas sugestões e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.